a vida 2 hoje acabou de ver caraca mano, utilizou muito essa questão dessa voz aqui, esse mix box que ele fez a vida 2 já acabou de ver, de ver, aí depois jogou pra cima, utiliza muito drumbeat pra quem vive amor como eu estou vivendo pra quem vive amor como eu estou vivendo calma aí eu acho que é isso que ele faz eu gosto da voz do céu nesse médio grave será que não quer mais que é bem entre nasal e boca, assim, bem no mix box, né entre a voz peito e a voz cabeça será que não quer mais ou só esquecer a voz do Rony é mais aguda, né é mais aguda e mais nasal será que não quer mais se a contar de gás suspenses é um tormento pra quem vive amor como eu estou vivendo só que ele canta assim jogando pro nasal não é igual o vídeo que eu fiz lá do Rodriguinho que canta jogando pra baixo ele canta assim, mas jogando pro nasal então ele consegue acertar a ressonância de boa maneiro, a música começa ela mais calma, né mais tranquila e depois ela vem com aquele Iambi bacana eu não sou de vacilar mas é que essas mensagens nananana, gente muito bacana, mano, muito bacana eu gosto muito da voz de Suel muito, muito, muito chego meio ofegante aquele negócio pra frente e nasal chego meio ofegante todo preocupado muito bacana eu nem sou de vacilar mas é que essas mensagens a escolha é legal porque aqui na voz de qualquer um ia ficar legal só que como a voz dele é mais aberta sempre que vem mais aberta eles escolheram ele pra cantar a voz dele é mais aguda e mais aberta então pra vir uma participação bacana dele botaram ele pra começar quando chegou chegou os instrumentos eu não sou de vacilar ele já vem com a voz aberta eu quero cantar, vai lá vamos fazer um com a trilogia aqui com a trilogia vamos cantar junto, vai somos quatro eu tô reagindo vocês, cara fala galera Tom Ribeiro aqui pra mais um react especialíssimo pra vocês acabou de lançar aqui trilogia da FM o dia com o Vitinho Suel e o Rony vamos lá vamos ouvir aqui vamos que vamos agora trilogia FM o dia vamos lá não ouvi a música ainda, tá? só tinha ouvido essa parte legal, cada um faz um uma escala vocal aqui cada um faz um arranjo aqui, né? acho que o Suel faz trilogia trilogia vamos pegar essas notas trilogia trilogia com as dez notas mais ou menos ali, né? vamos ver agora o Rony não, o Vitinho trilogia normal esse aqui ele fez um pouquinho mais de notas acho as doze notas trilogia é mais ou menos isso, né? se quiser pegar esse vermelinho mas aí, cara você pode baixar a velocidade da música aí e ir treinando e depois ir aumentando a velocidade vamos lá vamos continuar Vitinho cantando cara, eu acho muito bacana a capacidade deles de fazer um ambiente perfeito maneiro a música começa ela mais calma, né? mais tranquila e depois ela vem com aquele Iambi bacana eu não sou de vacilar mas é que essas mensagens nananana gente muito bacana, mano muito bacana uma palavra errada um áudio diferente dá medo mesmo sem ter errado isso deixa a voz muito mais charme dá medo nananana muito legal dá medo não é? dá medo é, dá medo com bastante fry na voz uma palavra errada um áudio diferente dá medo mesmo sem ter errado com a gente será que não quer mais ou só esquecer a voz do do Rony é mais aguda, né? é mais aguda e mais nasal será que não quer mais se a contar de gás suspenses é um tormento pra que vive amor como eu estou só que ele canta assim jogando pro nasal não é igual o vídeo que eu fiz lá do Rodriguinho que canta jogando pra baixo ele canta assim mas jogando pro nasal então ele consegue acertar a ressonância de boas eu gosto muito da voz muito, muito, muito chego meio ofegante aquele negócio pra frente nasal chego meio ofegante todo preocupado muito bacana a partir de agora somos três a partir de agora somos três é a mulher o filho e ele, né? ah, que legal, mano aí chega é meio que duplo sentido, né? porque são três eles são três cantando e na historinha lá é a mulher o filho e ah, é muito bacana nós somos três maneiro foi legal pra caraca escolha escolha legal porque aqui na voz de qualquer um ia ficar legal só que como a voz dele é mais aberta sempre que vem mais aberta eles escolheram ele pra cantar a voz dele é mais aguda e mais aberta então pra vir uma participação bacana dele botaram ele pra começar quando chegou os instrumentos eu não sou de vacilar ele já vem com a voz aberta e pra começar foi uma escolha interessante eu escolhi o Vitinho também que tem esse fray na voz esse whisper essa voz com mais ar tanto ele quanto o Suel pra começar seria uma escolha bem bacana eu gosto da voz do Suel nesse médio grave será que não quer mais que é bem entre nasal e boca assim bem no 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 mixbox né entre a voz peito e a voz cabeça é muito legal será não é se há contas de gás suspense é um tormento pra quem vive o Vitinho também tem essa questão ele vai fazer um negócio bem bacana que eu gosto muito eu já senti ele tem essa questão também da mesma coisa que o Suel que é o mixbox suspense é um tormento bem aqui na frente só que ele vai fazer aqui um drivezinho ele vai dar uma rasgada na voz ali ali na na questão glótica ali e bem legal é um tormento pra quem vive amor como eu estou vivendo vem um drive na voz do Vitinho cara pra quem vive amor como eu estou vivendo vem um drive na voz dele ali mano olha isso cara caraca eu acho que é isso que ele faz calma aí eu acho que é isso que ele faz 13 notas tá se você quiser pegar baixa velocidade vai bom eu acho que é isso que eu sei entender eu sou ainda nervosa me falou nervosa uuuh caraca mano ele utilizou muito essa questão dessa voz aqui esse mix vox que ele fez a vida é doido já acabou de ver de ver aí depois jogou pra cima utiliza muito o dry and beat ó não quero cantar vai lá vamos fazer um com a trilogia aqui com a trilogia vamos cantar junto vai somos quatro eu estou reagindo vocês cara muito bom mano trilogia fm o dia ó eu reagi esse aqui também vai valer a pena do tiaguinho pô dá uma olhada aqui no canal que tá muito bacana tá bom vou lançar agora o trilogia se inscreve no canal tô me esforçando aí por vocês vem fã vem fã do ritinho vem fã do suel vem fã do roni vem fã do tiaguinho vem fã de pagode em geral eu quero muito ficar reagindo pagode aqui direto todo dia pelo menos um vídeo de pagode aqui porque eu gosto cara eu gosto vem vem fã do roni